Na região do Parque de Exposições, no bairro Miniguaçu, a água invadiu a Avenida União da Vitória e deixou o Parque de Exposições alagado. Já no bairro Presidente Kennedy, o campo do complexo esportivo Arrudão ficou parecendo uma grande lagoa. Ao lado, a rua Curitiba precisou ser bloqueada por conta do nível da água. No bairro Luther King, moradores registraram essa casa sendo levada pela correnteza. A casa saiu desse local ao lado das obras de contenção às cheias. Ela não possuía móveis nem moradores porque já havia sido interditada pela Prefeitura. De acordo com informações dos bombeiros, o nível do Rio Marrecas chegou a 7 metros acima do normal na manhã desta terça-feira. Algumas famílias foram retiradas de suas casas com auxílio de militares do Exército de Francisco Beltrão. Alguns empresários também se ofereceram para aceder às suas embarcações. E nós estamos com todas as nossas equipes do Corpo de Bombeiros também em campo. O pessoal que estava em casa a gente chamou, o pessoal de serviço, o pessoal da administração. Então está todo mundo empenhado para prestar o atendimento para a nossa população. A Prefeitura montou esse abrigo no pavilhão do bairro Cristo Rei, onde estão sendo levadas as famílias que precisaram ser retiradas de suas casas. A gente orienta para que as pessoas que forem cruzar com seus veículos em locais alagados, que estejam alagados nas ruas, tomem muito cuidado, verifiquem aí as reais condições do local, se é possível ou não passar. Nós já fizemos alguns resgates aí de pessoas que ficaram dentro dos veículos, foram passar e a água estava muito alta e o veículo acabou apagando. E aí a pessoa se apavorou e não conseguiu mais sair de lá. No parque de exposições, no imboque do túnel das obras de contenção às cheias, é possível perceber o volume de água. De acordo com o CIMEPAR, o volume de chuva em Francisco Beltrão chegou a mais de 100 milímetros somente nas últimas 24 horas. Se contar a região, são mais de 300. De acordo com a administração municipal, não fosse as obras do túnel, que ainda opera com 30% da capacidade, as consequências seriam bem piores. A montante choveu a 300, 300 milímetros, 320, desde Flor da Serra, então está comprovada a eficiência da obra. Evidentemente que nós estamos falando de uma obra inacabada, tem que prestar atenção para isso, porque o canal não está concluído, ele está bastante obstruído pela obra e falta aprofundamento. Obrigado.